Pessoal, vamos ver então o que está pegando no criptomercado aqui, a gente vê o Bitcoin fazendo uma correção, uma leve correção que a gente vai estudar até onde pode ir, tal como a gente já falou na sexta, a gente segue aquela correção e até onde a gente pode corrigir, será que é reversão de tendência, quando que a coisa começa a ficar preocupante, a partir de quando começa a reversão de tendência, a gente vai ver tudo isso muito mais logo depois da vinheta, vai! Antes de qualquer coisa, o CCC, o que é CCC? Curte, comenta e compartilha esse vídeo aí para seus grupinhos de zap, também peço para que você, por favor, cogite fazer parte aí do canal, se inscreva no canal aqui, é gratuito, você não paga nada e recebe atualizações sempre que a gente vem postar por aqui, beleza? O mercado é dinâmico, se você não acompanha todos os vídeos, basicamente, ou pelo menos 2, 3 vídeos por semana, você vai ficar bem de fora do que está acontecendo e pode perder oportunidades de ouro, tá bom? Outra coisa, temos o nosso grupo Free, no qual a gente atualiza vocês ali sobre cenário macroeconômico, cenário cripto e tudo mais e também temos o canal VIP, no qual a gente passa lá sinais voltados para day trade com probabilidade de acerto muito alta, diga-se, um canal bem lucrativo pelo preço simbólico, basicamente, veja lá, o preço está de graça praticamente, perto do que a gente oferece, tá? Então vamos ver aqui o que está pegando no mercado, macroeconomia, a gente não teve nada de muito importante por hoje, amanhã nós teremos o CPI, isso daqui vai ser o índice mais importante da semana, tá? O indicativo mais importante da semana, ao meu ver, então é muito importante porque o CPI, ele influencia diretamente na inflação e o Fed está cada vez mais subindo taxa de juros a fim de combater a inflação, estima-se que a taxa de juros vai se manter a mesma em dezembro, tá? Mas não vão subir taxa de juros, mas em 2024 tendência que ou ele suma um pouco mais ou mantenha inalterada por um longo período, tá? Vai ser difícil, então já o Fed abaixar a taxa de juros, em especial se o CPI vier acima do esperado. PPI também é muito importante para a composição da inflação e também temos núcleos de vendas no varejo, né? Que normalmente tendem a ser bem importantes. Estoque de petróleo bruto, quanto mais caro tiver o petróleo, mais caro será o produto, né? Porque tem custo de frete e tudo mais, produção, né? O petróleo é ainda a maior fonte de energia que existe no mundo, né? Então nós teremos essa dificuldade muito grande aí de manter os preços congelados aí naturalmente, né? Sem posição estatal, que é do jeito que tem que ser, naturalmente. Pesos iniciais, por exemplo, seguros e empregos, sempre muito importante. Índice de atividade industrial do Fed da Filadélfia. Muita gente não se importa com isso, eu me importo, eu acho ele bem importante sim. A folha de balanços do Fed tradicional, nada demais. E licença de construção, eu acho que não deve influenciar muita coisa não, deve ser bem tranquila. Ó, aqui eu vou mudar um pouco o meu pensamento, analisando o S&P 500 no gráfico futuro, né? Eu vinha trabalhando com a possibilidade de ondas de hélio, sendo que aqui fez uma onda 1, 2, depois aqui 3, 4 e 5. Só que eu acho que essa onda 5 pode muito bem já ter acabado. Pode ser que essa onda 5 tenha acabado aqui, neste topo, beleza? E teremos uma onda ABC. Aqui é assim, ó. A, B, quem sabe C, ou então faria até diferente. Gente, peraí, ó, A, agora mão da B, e quem sabe a mão da C, que perca aqui essa LTA. Se acontecer, aí a gente vai ver o S&P corrigindo, que pode, querendo ou não, levar a correção do Bitcoin, tá? C não dá pra dizer, mas a gente deve segurar nessa LTA, não perder, e de preferência manter-se acima do topo de 4.406, Perdão, no fundo, de 4.406. Se perder isso aqui, a situação complica um pouquinho aí, tá? Fica realmente chato pro mercado. Aqui, no gráfico de 15 minutos do Bitcoin, a gente conseguiu atingir o preço de 37.420, parou por aí mesmo, tentou romper mais uma vez, não conseguiu, triplo é uma de 610 períodos, travou aqui, o mercado tá fazendo correção. Então, talvez venha buscar aqui 36 mil dólares, tá? Interessante é se manter acima de 36 mil dólares, beleza? A gente já vai ver mais indicativos que corroboram com essa minha tese, que a gente deve se manter aí acima dos 36 mil dólares, senão a situação fica bem complicada. O petróleo, ele veio buscar o ovo final, que tava lá em 78.28 dólares, Agora, pode acontecer de fazer uma correção, porém, enquanto o petróleo não perder, essa LTA, essa daqui já era, né? Essa LTA acabou, agora a gente tem que ficar atento a essa daqui. E se bobear, dá pra fazer algo assim, né? Isso, dá pra fazer algo assim. Vamos ficar atentos com essa LTA, é interessante que o petróleo... Quer dizer, é interessante não, é bom que ele perca 76,50, porque aí os preços ficam mais em conta. Porém, se ele não perder 76,50, a gente vai realmente ver o petróleo ainda subindo pra 78,98, quem sabe 80 dólares o barril, que aí a situação fica bem complicada. No Dixie, a gente está no diário muito provavelmente formando o pivô de baixa, o que é ótimo, e aqui a gente tem algo muito positivo, o qual ele perdeu essa LTA, ele perdeu essa LTA, e desde que ele perdeu essa LTA, ele tentou recuperar a LTA, não conseguiu, voltou a cair, o que é ótimo, cara, a tendência é que o mercado continue corrigindo, e com o Dixie abaixo, quanto mais o Dixie corrige, maior probabilidade de a gente ter o capital estrangeiro sendo investido em ações lá dos Estados Unidos, o que levaria o mercado de cripto pra cima também, tá bom? A gente já perdeu tudo que é LTA possível aqui, então eu vou traçar um padrão aqui de Fibonacci e acreditar que ele pode vir buscar de 105,42 a 105,29. Se ele perder essa faixa, a gente começa a cogitar uma correção um pouco maior aí pro mercado, beleza? Então tá aqui, pode ser uma área de compra aqui, visando aí subir cada vez mais. Vamos aguardar. No diário, cara, Bitcoin diário, hein? Agora um gráfico muito importante pra gente, olha, agulhou aqui no topo desse canal, não conseguiu rompê-lo pra cima, travou aqui em 38 mil cravado, e agora corrige, corrigiu pro centro do canal. Se perder o centro desse canal, cara, a gente acredita que poderia vir buscar 35.600. E, entre nós, esse 35.600, é uma região bem importante pro preço vir buscar, porque, inclusive, é importante pra compra, tá? Porque não só seria próximo do fundo desse canal, como também, cara, seria uma região que vai ter bastante ordem de compra lá. A gente já vai ver isso daqui a pouco, tá? E é no momento o suporte imediato do Bitcoin, tá? Então é bom ficar atento àquilo ali. Aqui no gráfico de 4 horas, a gente já perdeu esse canal de alta, então com base nisso, a gente vai traçar a retração de Fibo. Fibo é essa que pode corrigir de 36.246 até 35.830, que seria a golden ratio de toda essa operação. Se o mercado cair aqui com o Open Interest, com pouco interesse na queda, na continuidade da queda, vale a pena a gente fazer compras aqui visando um prazo maior, visando, de repente, trade que poderia vir buscar só atitude de curiosidade, aproximadamente 39.150. Então imagina, você compra aqui, só é pra 39.150, coisa aí de seus 10%, 8% desculpa, de lucro, e, cara, eu jogaria esse stop por volta de 34.000, tá? Até um pouco acima, vai 34.200. 34.200, 5.6% de stop pra tentar pegar um lucro de 8%, não é a melhor das razões de escretorno do mundo, porém, o mercado de cripto, ele pouco confere esse tipo de oportunidade, né, galera? A verdade é essa aí. A gente tem poucas dessas oportunidades aí. Aqui, cara, no gráfico de uma hora, a gente fez esta movimentação bem interessante, tá? De long e short, liquidou muita gente, e eu acredito que se a gente superar 37.884, temos alvos justamente repetindo aqui pra 39.424, porém, se a gente perder aqui 35.500, a gente poderia muito bem vir buscar 34.334, tá? Então, a gente tá aí numa situação no qual o Bitcoin mostra lateralização, tá travado entre o triple EMA de 610 períodos e EMA de 200 períodos, deve lateralizar entre essa região por algum tempo, tá bom? Antes de tomar alguma decisão aí. eu já vinha dizendo pra vocês, triple EMA de 610 serviria como uma excelente resistência, que foi rompida algumas vezes, mas não conseguiu fechar com preço acima dela, e a EMA de 200 períodos vai servir como um suporte bem interessante aí pro mercado, tá? Enquanto eu não decidir, a gente fica numa situação aí meio sem saber o que fazer. Ó, o TRDR que é analisando os sentimentos no mercado, nós temos muita sardinha comprando agora, o que é ruim. tem muita sardinha tentando adivinhar fundo do Bitcoin. Antes aqui, tava muita sardinha tentando adivinhar o quê? Topo, o que era bom, fazia o mercado subir. Agora tá ao contrário, agora a sardinha tá tentando adivinhar o quê? O fundo. Tá aí a tendência é que ele corrija mais o mercado, tá bom? Open interest não tá se manifestando, o mercado neutro, o open interest igualmente neutro, então dá pra gente sacar o que que ele pretende aqui, tá bom? E no momento temos mais liquidações em long do que em short que normalmente manda o mercado pro lado oposto que seria o lado das vendas, ou seja, a probabilidade de corrigir é maior do que manter essa alta aí. Fund rate tá aos poucos retornando a fase neutra dele, né? Praticamente deixando de cobrar pra você abrir operações de long que pras instituições é uma coisa muito boa. E agora a gente vai ver aqui como é que tá o order book do mercado. Ó, a gente vai ter de imediato em 35.765 aproximadamente nós teremos 74 mil ordens de compra de Bitcoin. Ou seja, 74 mil Bitcoins pra serem comprados caso o mercado corrigir pra essa região. Então por isso que é importante que se você for colocar stop, coloca stop um pouco abaixo disso, coloca stop em 35.400. Por quê? Porque às vezes ele vem aqui agulha, consegue vir um pouco abaixo e depois volta a subir. Então é interessante você colocar seu stop abaixo dessa região aqui de 35.760 e até porque se você colocou stop acima disso daqui a probabilidade dele vir violinar essa ordem de stop e voltar a subir é gigantesca. Então quem tiver comprado é interessante se possível colocar stop em 35.400 aproximadamente. Se for mais possível ainda é interessante colocar stop abaixo de 35.000 porque lá em 35.000 nós temos 41.000 bitcoins para serem comprados ou seja se for bem possível é interessante que vocês coloquem aí o seu stop na faixa de 34.400 dólares 34.400 dólares 34.300 dólares aí porque são duas ordens muito grandes que o bitcoin deve segurar aqui antes de cair um pouco mais e para cima a gente tem uma ordem não tão grande assim 38.200 temos 26.000 bitcoins para venda sinceramente se ele bater aqui eu acredito que não deva segurar muito não a maior probabilidade que eu entendo aqui é uma correção para essa faixa para depois vir romper de vez aqui para cima então seria o bitcoin vindo para cima e se nessa tentativa de buscar liquidez em 36 perdão em 35.000 36.000 e perdão 35.765 35.000 redondo se nessa tentativa de buscar liquidez para romper de fato os 38.000 se ele falhar e começar a cair aí é melhor a gente ficar de fora do mercado mesmo e claro é importante a gente ver o open interest subindo com a queda do price action aí nesse caso tá bom firm grid index mercado está em ganância ainda a tendência é que continue a queda um pouquinho aí tá bom por fim ethereum a gente tem alvo lá para 2200 levanta-se em conta esse ciclo de 5.8 que eu desenhei para vocês e se ele vai em conta fibonacci a gente rompeu 2080 tá a gente fez aqui uma bandeira de alta e tem probabilidade dele vir pegar alvo em 2240 que é o que eu acredito que ethereum vem fazer vai romper para 2240 aproximadamente aqui tem uma bandeirinha de alta a probabilidade é que dê continuidade aqui nesta alta pessoal esse vídeo foi isso tá mais para contextualizar vocês acho que a noite eu não volto tá bom vamos ver conforme a gente começa a fazer vídeo no almoço acho que é uma boa em vídeo no almoço assim meu horário de almoço né acho que é uma boa para a gente conseguir até trazer informação com mais agilidade para vocês e de certa forma até mais calma para mim até mais sossego para mim por esse vídeo é isso falou fui adios até amanhã quem sabe fui tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri